Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sim gente, como vocês estão vendo, hoje é o dia de mudar a minha cozinha. Porque, graças a Deus, comprei um móvelzinho ali pra bota, vou mostrar pra vocês. Aí vou mudar a cozinha todinha e vou mostrar a vocês também. Mas, antes de tudo, gente, deixa o like, comenta, se inscreve, compartilha para o conhecimento do nosso canal. O rapaz acabou de sair daqui, ele montou. Só que eu filmei um pouquinho pra vocês, eu vou deixar aí pra vocês verem. Ele montando. Pronto, vocês viram aí ele montando? Aí, já montou, já foi embora. E agora eu ficava com a missão de arrumar, né? Deixa eu virar aqui a câmera e mostrar tudo a vocês. E agradecer a Deus, né? Saúde, gratidão a Deus por... Deus está proporcionando coisas boas na minha vida, na vida da minha família. Porque Deus é fiel e tudo é no tempo, né? Tudo é no tempo. Não adianta correr não, que não dá certo não. Tem que ser tudo no tempo. Mas é isso, deixa eu virar aqui a câmera e mostrar a vocês. E como já está a bagunça, viu? Olha ele aí, gente. Que lindo. Bem espaçoso. Olha. Ficou... Maravilhoso. Aí, aqui já tem divisão, tá vendo? Tá vendo aí? Deixa eu ligar o flash, ó. Aí tem quatro partezinhas aqui, né? Aí eu vou fazer uma mudancinha. Mas olha aí. Ignora o barulho do fundo que o povo está conversando. Dá pra que, minha gente, bagunça. Aqui é pra tudo almoço. Vou botar pro quintal. Olha. Esses montimentos, ele não ficava lá, você lembra? Não dá mais. Mas eu vou dar um jeitinho, não tem problema. Aqui, ó. Eu vou tirar... Dividir as coisas daqui pra botar lá. Vou... Tirar algumas coisinhas daqui também. Ó. Vou botar lá. Mas é isso. Agora eu vou limpar ali, passar um paninho, né? Pra começar. Botar as coisas e eu vou deixar vocês num... Um tripé. Olhando aí. E com a musiquinha, porque eu tava escutando música. Tirei... Pra poder gravar, né? Pra não dar direito de exaltar as coisas. Vocês sabem, né? Como é as coisas aqui. Tirei... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto